Glórias a Deus, entramos nesse momento de oração, nesse propósito de fé, sabendo que o Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. A Deus a honra, a Deus a glória, a Deus seja todo louvor, grande Deus e poderoso Pai, eu entro em oração por todas essas ovelhas, onde eu as cubro espiritualmente, onde eu peço que a Tua misericórdia seja sobre elas, onde eu peço que o Teu Espírito Santo possa agir de uma forma extraordinária. Meu Deus, olha para cada um que tem um problema antigo, olha para cada um que tem uma causa que o tempo passa e ela não tem sido resolvida. Isso gera ansiedade, gera preocupação, isso gera situações indesejadas. Oh meu Deus, o povo hebreu estava há 400 anos, prisioneiros do Egito, prisioneiros de Faraó. Até que o Senhor levanta Moisés, que não era uma pessoa perfeita. Moisés era um homem que tinha um histórico de assassinato. Moisés não sabia falar direito, mas o Senhor escolhe quem o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer e da maneira que o Senhor quer, sem precisar dar satisfação a ninguém. O Senhor ali levanta Moisés para aquela grande obra. E quando Moisés, ainda não conhecendo o Senhor, ele sobe do Monte Sinai para orar. E o Senhor vira para Moisés e fala, Moisés, eu vi a sua dor. Eu ouvi o seu clamor. Eu conheço o sofrimento deste povo. Eu desço para dar vitória. Eu desço para livrar. E eu faço vocês subirem e viver numa terra, numa terra que manda leite e mel, que é Canaã. Oh meu irmão, eu estou orando por você agora, minha irmã. Diante de um Deus que te vê. Diante de um Deus que te escuta. Ele ouve a nossa oração. Diante de um Deus que te conhece. Antes de você nascer, ele já te conhecia. Antes de você ser formado no ventre da tua mãe, ele já te conhecia. Eu estou orando para um Deus que ele tem poder para descer, para te dar vitória. Eu estou orando por um Deus que ele vai te livrar desse problema antigo. E ele vai te fazer subir para uma nova história, para um novo patamar de vida. Eu abençoo a sua vida, abençoo a sua casa, abençoo a sua família. E declaro que você vai viver milagres extraordinários. Experiências extraordinárias em Deus. Nenhum mal prevalecerá contra a tua vida. Praga alguma chegará na tua casa. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas você não será atingido. Receba esta oração profética. Nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Pegue o link desta oração. E encaminhe nos seus grupos, para que mais pessoas sejam abençoadas e alcançadas. Estarem aqui todos os dias deste mês, orando por você, neste mesmo horário. Te espero até amanhã. Fique com Deus.